Muito boa tarde pra você, segunda-feira tá no ar o nosso Os Donos da Bola. Tudo aquilo que rolou no fim de semana agora só fica atualizado. Marcou bobeira, não assistiu a Fórmula 1, perdeu algum jogo do seu time do coração? Calma, eu e Bernardo Baitelli estamos aqui pra te atualizar de tudo, Berra. É isso aí, boa tarde, Lari, boa tarde a todo mundo que tá nos assistindo. Já vou falar pra você então participar, se você quiser cornetar alguém, se quiser falar assim, Palmeiras e Flamengo deixou a desejar. De fato. São Paulo venceu depois da queda do Carpini, então já participa aqui com a gente, né? 997168014, que a gente promete que vai tentar ler, é isso? Mas antes, pausa muito rápida, nosso ODB volta em meio minuto. Logo após esse recado, pra lá de especial da nossa parceira, a GWM. A GWM completa um ano no Brasil e apresenta condições imperdíveis em toda a linha. Somente neste mês, Rava o H6 GT por 319 mil reais, taxa 0%, com 55% de entrada, mais saldo em 30 vezes e supervalorização do seu usado na troca. Hora 03, a partir de 150 mil reais e taxa 0%, com 50% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros, mais Wallbox incluso e 5 anos de revisão grátis. Venha para a GWM Original, a casa do amanhã. Muito bom, agora sim, todas as informações do esporte. Deixa eu fazer justiça aqui, a gente estava comentando sobre o Palmeiras. O meu dentista, inexclusive, sexta-feira tirei aqui um siso dos dentitos, ele falou, segunda-feira eu quero refalar bem do meu verdão. O doutor Renan realmente não se ajudou, né? Mas como eu ainda tenho um siso para tirar, Palmeiras maravilhoso, excelente, nunca critiquei o verdão, combinado? Um resultado para lá de positivo, né, contra o Flamengo de Tite, então a gente vai ver os resultados dessa terceira rodada do Brasileirão. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro mostrou que cada ponto fora de casa é muito importante. Isso porque, nesse fim de semana, apenas o Atlético Goianiense perdeu em casa. De resto, todos os mandantes conquistaram pontos na rodada. Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã pelo Clássico dos Milhões. Logo aos 10 minutos, Paulo Henrique Ganso abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras. Na volta do intervalo, Martinelli fez o segundo para o time de Fernando Diniz. O artilheiro do gigante da colina, Pablo Verrete, descontou. Mas a vitória ficou com o Flusão 2x1. Já o Timão, que fase vive o Corinthians. Mais um jogo sem vitória e mais um jogo sem marcar gols. Dessa vez, derrota para o Bragantino por 1x0, que venceu com esse golaço de Vitinho. Com o resultado, o Alvinegro está no Z4. O Grêmio jogou o básico e venceu pelo placar mínimo. 1x0 sobre o Cuiabá com gol de Cristaldo aos 44 da primeira etapa e segunda vitória dos gaúchos no Brasileirão. Já no Clássico Mineiro, o Galo passou o trator sobre a Raposa. Não deu nem para anotar a placa. 3x0 para o Atlético, com gols de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana. Para completar, o Galo ainda quebrou o tabu de nunca ter vencido o rival na Arena MRV. E o que era esperado como principal jogo da rodada, deixou a desejar. Palmeiras e Flamengo empataram em 0x0 no Allianz Parque, em jogo mais truncado do que jogado. No Bavi, Clássico cheio de gols. O Rubro Negro chegou a abrir 2x0 de vantagem com Matheus e Wagner Leonardo. Mas os comandados de Sene não desistiram e buscaram o empate com Gabriel Teixeira e Everaldo. No fim, 2x2 no Barradão. O Atlético Paranaense acabou com a invencibilidade do Inter com esse gol de Canóbio. Com a vitória, o Furacão está no G4 da competição. E já temos a maior goleada dessa edição do brasileiro. O Botafogo atropelou o Juventude e fez 5x1 no estádio Newton Santos. Será que nesse ano o fogão embala de vez? Fechando a rodada, já com os olhares do novo treinador, finalmente o nosso São Paulo conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e foi em grande estilo. 3x0 fora de casa, frente ao Atlético Goianiense. E clima mais leve para o novo comandante. Uma rodada também cheia de golaços por aí. A gente viu um voleio do Zarate, o gol do Cristaldo que passou por todo mundo. Gol de falta também do Savarino. Uma rodada que se eu tivesse o Porquinho hoje, seria interessante. E o que aconteceu com o Vasco? Olha, eu não vou entrar em detalhes, porque como clubista aqui, eu não vou falar de bola na mão, de pênaltis, enfim. Vou anulado por impedimento, duvidoso. Mas o Fluminense mereceu vencer. Entendi. Mas também o Vasco foi prejudicado. Sem chororô? Não, tranquilo. Você continua aí mandando a sua mensagem 997168014. Participe com a gente do nosso programa, cornete os outros times ou está feliz com a rodada do seu time no fim de semana? Manda a sua mensagem 997168014. E no fim de semana, Max Verstappen venceu pela primeira vez no GP. Mas calma lá, o GP da China. Pela primeira vez na história, Max Verstappen sai vencedor de um GP. O holandês venceu pela primeira vez no GP de Xangai, da China. E com sobra, tá? Essa foi a quarta vitória do tricampeão em cinco etapas na temporada 2024. Com mais um triunfo, Max chegou aos 100 pontos no campeonato de pilotos. Doze a mais que o vice-líder Sérgio Pérez. Lando Norris, da McLaren. E Sérgio Pérez, companheiro de Max da Red Bull, completaram o pódio. O britânico ficou em segundo e o mexicano na terceira colocação. A Ferrari brigou pelo pódio, mas terminou com Charles Leclerc em quarto e Carlos Sainz em quinto. Na Mercedes, George Ruschel foi sexto, enquanto Lewis Hamilton conseguiu o nono lugar após uma prova em ritmo de recuperação. A próxima corrida da Fórmula 1 é o GP de Miami, sexta etapa. A programação acontece entre os dias 3 e 5 de maio e terá a cobertura completa da band. E aí, tá ligado? Já pode entregar a taça pro Max. Esse holandês é bom demais. Assim como o Max, vamos pro intervalo rapidinho. Já já a gente volta com os donos da bola. Os donos da bola e no NBB, hein? Maus momentos pro São José que perdeu o primeiro jogo diante do Fortaleza. Três pontinhos agora complicaram e muito a vida do joseenses daqui pra frente. O clima não poderia ser outro. A torcida no Lineu de Moura infesta para o primeiro jogo dos playoffs entre São José e Basquete Cearense. O Fortaleza. Com a bola no ar, equilíbrio entre as equipes. Ewin abriu o marcador com a bandeja, mas Renato Carbonari empatou nessa enterrada. Ed, em São José, já deixou a marca dele no jogo. Diego achou Douglas no fundo de quadra e o camisa zero fez essa cesta e ainda ganhou a falta. No lance livre, guardou. Renato Carbonari, com toda a força, enterrou mais uma vez. O Basquete Cearense não deixava o São José gostar da partida. E Buffer Jr. fez mais dois pontos. Leal teve a última oportunidade no período, mas sofreu a falta. E nos arremessos, errou os dois lances e o período se encerrou. São José 17, Basquete Cearense 20. No segundo período, Augusto guardou o mesmo marcado. Leal aos trancos, virou para a águia. Augusto muito bem na defesa e lançou o choro. O venezuelano tentou uma ligação rápida com o Vitor, mas foi muito forte. Mas logo se redimiu nessa cesta de três. Os visitantes tentavam diminuir com o resta. Mas Pedro, nos lances livres, fechou o placar antes do intervalo. São José na frente, 32 a 30. Diego Figueiredo anotou os primeiros pontos dele no quarto. Renato, para três, aumentou o som da torcida no ginásio. Mac Clenham injetava ânimo no time. Diego, para três, de um lado. Mac Clenham, de três, para o outro. E no fim, o Basquete Cearense chegou ao empate com Cassiano. 47 a 47 e tudo aberto para o último período. No último quarto, o nervosismo tomou conta do São José. Os mandantes não conseguiram segurar o ritmo do Basquete Cearense e foram superados no momento final. E a vitória ficou cada vez mais distante após duas tentativas em bolas de três. Renato e Diego não conseguiram guardar. Final de jogo, 70 a São José, 73 Basquete Cearense. Numa partida em que os erros individuais foram determinantes para a derrota. Um aproveitamento de 56% nos lances livres fizeram o São José perder o primeiro jogo dos playoffs. Nosso aproveitamento foi muito ruim e aí perdemos o jogo, simples. Se você vê, o placar foi baixo, eles foram numa zona. Sabem que a gente não tem um aproveitamento bom de três pontos, além do nosso horrível aproveitamento de lances livres, né? 14 de 25, perdemos de três, se acaba dando... Mas assim, são jogos, a história acabou, vamos para o próximo. Mas estamos aí, estamos vivos, vamos lutar até o último segundo. E é uma característica do nosso time. Energia, vontade e luta não vai faltar, então vamos nesse. E quem comenta mais sobre essa derrota do São José Basquetebol no NBB é ele, Antônio Carmo, no Carmo Pede. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos nesta bela segunda-feira. Para você que está aí, depois de um bom fim de semana, já no trabalho, agora na hora do almoço, descansando e nos honrando com a sua audiência nesse que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Os donos da Bola do Ar com toda a nossa equipe aqui, com Larissa Murad, com o Pedrinho, também com o Bernardo e hoje com o Gonzaguinho aqui conosco também. Gente, vamos falar do basquete? É, basquetão. São José ontem pegou o Fortaleza e perdeu. Primeiro jogo em casa, das oitavas de final, 7-3 Fortaleza, 70 para o São José. A gente acabou de ver aí a matéria do Bernardo, os lances. São José perdeu muito o lance livre. Isso aí todo mundo sabe, né? Que basquete fundamentalmente é defesa e o ataque resolve lá. Mas lance livre define jogo, tanto a favor como contra, né? Quando você acerta a todos, bom, quando você erra muito, como foi o caso do São José ontem, teve até aquele lance bizarro do Leal, que a bola passou ali raspando a redinha, né? Perdeu a força, o pessoal não comeu feijão hoje no almoço, Leal e tal. São José faltou ontem, parecia também um time um pouco apático, essa é a minha visão acompanhando o jogo lá. Faltou um pouco mais de vibração, ginásio lotado, torcida apoiando, festa e o time dentro da quadra não correspondeu. Errou muito. Para se ter uma ideia, o Figueiredo, principal jogador do time aí para fazer as cestas de 3, ele entrou no quarto período com 2 pontos. Aí que ele acertou 2, 3 bolas e 3, o time cresceu. E é interessante, quando o São José abriu 5 pontos no quarto período, e ali deu a impressão, opa, agora estabilizou, vai manter essa distância, aumenta um pouquinho. São José teve 2 ou 3 contra-ataques para aumentar a vantagem, perdeu todos, errou, cravada, bola embaixo e não conseguiu aumentar o placar. E aí teve uma queda. E aí nos últimos 5 minutos, São José sumiu do jogo. O time do Fortaleza dominou inteiramente a partida ali naquela reta final e merecidamente ganhou o jogo. Falei aqui sexta-feira e repito hoje. Para mim está fora. Porque eu disse o seguinte, se perder o primeiro jogo em casa, pronto, não vai dar. Agora eu falei isso aqui o ano passado também, contra o Bauru. Aí o time perdeu o primeiro em casa, ganhou o segundo em Bauru e levou para um terceiro jogo, que aí perdeu. Mas, se jogar desse jeito, tem que ter muito mais força. Está fora, lógico que não. Estou brincando aí em termos de objetividade. O time precisa realmente jogar mais. É possível? Sim, mas vai ter que melhorar. Tá bom? Um abraço, gente. Amanhã eu volto aqui nos Donos da Bola. Não dá para desperdiçar tanto lance livre. A indignação do Sebastião ali no fim do jogo realmente não é pelo placar, né? Só três pontos separaram as duas equipes. Mas não conseguir aproveitar o fator casa, muitos torcedores comentaram isso, inclusive, nas redes sociais. Se não conseguiram converter os lances com a torcida a favor, imagina lá em Fortaleza, que também é uma baita panela de pressão. São José sabe o que vai encarar pela frente. É claro, pode ir para Fortaleza agora no fim de semana e fazer um jogo épico. Ganhar de 10, 20, 30 pontos. Mas a questão é que nesse duelo deixou a desejar para uma torcida que é tão apaixonada, né, B? Mas talvez igual do vôlei, tem muita pressão aqui e lá joga mais solto. Vamos ver se contra Bauru na temporada passada foi exatamente assim. Perderam aqui, foram lá venceram. E Bauru era até mais time com Fortaleza, na minha humilde opinião. No futsal na Liga Nacional, vitória sim, suada do São José em casa. Um 5x4 com gostinho de quase, quase empate. No tênis clube, o São José encarava o Asoeva para voltar a vencer na Liga Nacional. Mas peraí, cadê o técnico Pichu? Ah, tá ali, agora sim. Hoje eu tô baqueado, tô com dengue e eu perdi pro carioca ali, meu auxiliar, ele revezar comigo. Tinha hora que eu não conseguia ficar em pé, mas eu não podia deixar minha equipe na mão. Ok, Pichu, melhoras pra você. Dentro de quadro, o São José começou em cima, querendo abrir o placar a todo custo. Roney era quem mais tentava, mas estava difícil vencer o goleiro Andrei. Foi no contra-ataque puxado por Índio que Japa completou e finalmente abriu o placar em 1x0. Mas não deu nem pra comemorar. Minutos depois, o Asoeva fez boa jogada e Lucas mandou no ângulo, empatando em 1x1. E lembra daquele lance do Diego Souza na Libertadores contra o Corinthians em 2012? Pois é, o Gil teve uma igualzinha e do mesmo jeito desperdiçou. E o primeiro tempo terminou em igualdade, 1x1 para São José e Asoeva. Na segunda etapa, os donos da casa quase fizeram o segundo com Gabriel Soares. Só que quem marcou foram os visitantes, virando a partida nesse gol de Jaime. E mais uma vez, nem deu tempo de comemorar. Pouco mais de um minuto depois, o São José empatou nessa bela jogada coletiva e gol de Luquinha. E Luquinha quase fez mais um, só que dessa vez contra se enrolando com a bola. E faltando 7 minutos para o fim, o ala Gabriel Soares foi frio e calculista, deixou o goleiro no chão e virou para o São José, 3x2. Quando tudo parecia bem, Índio fez essa falta. Na cobrança, Gil não perdoou e mais uma vez empate do Asoeva. Mas o São José não se desesperou, pelo contrário. Rony deu esse belo passe e Gustavo só teve o trabalho de completar. 4x3, não perca as contas. E você já sabe, time perdendo no final de jogo coloca goleiro linha. O São José agradece, já que Vini recuperou a bola e sem goleiro ficou fácil para ele. 5x3 para os mandantes. Mas o Asoeva estava osso duro de ruer e não se entregava. Faltando 5 segundos, Gil, ele de novo, fez o quarto do Asoeva. Sorte dos donos da casa que não tinha tempo para mais nada. Ufa! Final de jogo no Tênis Clube, São José 5, Asoeva 4. Foi mais sofrido do que o esperado, mas o São José reencontrou o caminho das vitórias na Liga Nacional. O Asoeva, em três partidas, havia tido três derrotas. O que só confirma que nessa competição não tem jogo fácil. Acredito que se a gente tivesse aproveitado melhor as oportunidades, teria sido mais tranquilo, mas não tem essa. Como lá do outro lado, eu acho que eles estão se lamentando também. Então, a Liga Nacional é isso. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades para somar pontos. A gente sabia da importância desse jogo, a importância dos três pontos. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol na LNF 2024. É o primeiro gol de muitos, né? Parabéns, São José, mais uma vitória na Liga Nacional. Mas falando de estreia com derrota, o Mantiqueira não venceu pelo Paulistão da A5. Estreia do Mantiqueira na nova divisão paulista, a Série A5. O adversário era o Ecos e o começo foi de pouquíssima inspiração. Nessa cobrança de falta, Guiotti fez bela defesa e evitou o primeiro gol dos visitantes. O Ecos tomava a iniciativa do jogo, só que estava faltando pontaria para abrir o placar. Já o Mantiqueira, né, não se entendia em campo. Alan arriscou de longe e o goleiro Alan Vitor fez defesa tranquila. Mas a melhor chance da primeira etapa foi do Mantiqueira, nessa cabeçada de Marcão, que Alan fez uma defesaça. E esse chute do Ecos resumiu bem o que foram os primeiros 45 minutos de jogo. Já a segunda etapa começou muito melhor. Gustavo arriscou e Guiotti defendeu. Pelo Mantiqueira, o centroavante Vitor assustou nessa finalização que foi para fora. Guiotti salvou os donos da casa nessa cabeçada. Só que na cobrança de falta de Alan, ele deu rebote e o camisa 9, Matheus Pessoa não perdoou. 1 a 0 Ecos. A laranja mecânica poderia ter empatado se Felipe tivesse cabeceado para o gol. Em ataque muito perigoso, Matheus Pessoa ficou com o rebote, mas dessa vez mandou para longe. E na melhor chance do Mantique, Matheus estava descalibrado. Assim como Fabrício. E para fechar o caixão, boa jogada do Ecos, que terminou no gol de Fabrício Ribeiro aos 47 do segundo tempo. E fim de jogo no Dario Rodrigues Leite, Mantiqueira 0, Ecos 2. Estreia longe da esperada pelo Mantiqueira na nova divisão do Campeonato Paulista. Além do resultado, o desempenho também foi muito abaixo e agora restam nove partidas em busca da classificação. Não é legal estrear com a derrota, com certeza. É trabalhar durante a semana, o modelo exige processo, é semana a semana que a gente vai crescendo. E com certeza no próximo jogo a gente já vai apresentar alguma evolução. No próximo, dois jogos em casa contra os dois clubes de Mogi. Com certeza a gente vai evoluir nos próximos passos. Boa sorte para o Mantiqueira então nos próximos compromissos. A 5 está só começando, essa foi só a estreia. Agora no nosso resumão do fim de semana, no futsal o Taubaté sofreu na Liga Nacional frente ao Magnus. E acabou superado por 7 a 1 em Sorocaba. No Brasileirão Feminino da Série A2, as meninas da Águia venceram o Doce Mel fora de casa por 2 a 0. E na mesma competição, o Taubaté foi superado num gol de pênalti pelo Juventude em 1 a 0, também fora de casa. Mas com certeza a derrota mais amarga desse balanço foi do Taubaté contra o Magnus, é claro. Jogo duríssimo, ainda mais lá em Sorocaba com Capita e companhia. Mas é aquela derrota que deixa assim com os cabelos em pé, né? Todo dia, né? Um 7 a 1 diferente. Mas a gente sabe da força do Magnus dentro do futsal. O Taubaté ainda está nessa reformulação com o Paulinho, o Tintin, o Thiago, enfim. Tem tudo para fazer uma boa Liga Nacional, mas para o Magnus é uma derrota sofrida. Bora para o intervalo, no próximo bloco tem mais programa para você 997168014. Você continua participando? De volta com os donos da bola e agora falta muito pouco para a estreia da Águia na Série B. Torcedor que ainda está confuso, seguinte, algumas informações dão conta que o clube estrearia na próxima segunda-feira. Mas o São José já pediu oficialmente para a CBF para conseguir mandar esse jogo no sábado. Então, muito possivelmente, a estreia já aconteça agora sabadão, dia 27, no Martins Pereira. E aí, Bernardo Baitelli foi acompanhar a movimentação, os treinamentos para essa estreia. São José que agora chega pressionado depois da Série A2 e precisa da conta do recado logo nos primeiros jogos. Oi! Martins Pereira, há quanto tempo não nos falamos quando o assunto é Águia do Vale. Estava sumido, hein? Por aqui, ritmo intenso nos treinamentos do São José, visando a estreia na Série D, diante do Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. Estreia dentro de casa, temos que jogar para ganhar, dependendo do adversário, sempre falei isso para vocês. Aqui a gente sempre foi forte e a gente vai buscar ter esse espírito novamente de casa. O São José se reapresentou à imprensa após a eliminação da A2 e o treinador Ricardo Costa avisa, a Série D pode ser ainda mais perigosa que o Paulistão. A gente não parou de trabalhar em nenhum momento, até porque é uma competição ligada na outra. A Série D é um pouquinho mais forte do que a Série A2, então a gente está reforçando para poder fazer uma grande campanha. Além do rival da estreia, o São José está no grupo A7, com Água Santa, Patrocinense de Minas Gerais, Inter de Limeira, Maringá do Paraná, Pouso Alegre de Minas Gerais e o Santo André. Diferente dessa Série A2, são 68 equipes, diversos estados do Brasil, então a gente sabe que vai ser dificílima essa competição para a gente, mas eu acho que nós mudamos a chave, mudamos o foco e, igual você disse, chegou peças importantes aí, que a gente conhece, que vem para agregar, somar, de suma importância, que vai nos ajudar a levar esse acesso aí para a Série C. E por aqui, alguns rostos conhecidos. João Gabriel, Nicolas, Caio César seguem no elenco. O artilheiro da Águia no Paulistão comenta como deve ser a postura da equipe nessa Série D. Página virada, a gente sabia da dificuldade do Campeonato Paulista, eu acho que a gente deixou a desejar em alguns jogos e a mentalidade para o brasileiro, o Ricardo falou para a gente, que a gente tem que entrar naquela gana de vencer como foi no começo do campeonato, a gente botar em prática agora no brasileiro. E ao final da A2, o treinador Ricardo Costa foi duramente criticado pelos torcedores, mas agora vira a chave. É cultura, né? Cultura do brasileiro. Perdeu, erro. Todo mundo ruim, ninguém presta. Ganhou, todo mundo é bom, todo mundo é rei. Tem que estar na seleção brasileira. Então, claro, a gente fez a avaliação, a gente conversou com os gestores, a gente identificou problemas dentro do elenco na questão da montagem, que a gente hoje está reforçando, está reforçando bem, na minha opinião. Então é isso, a gente tem que ter paciência, lógico, que todo mundo quer subir, ser campeão mundial rápido e não é assim que funciona. Tudo tem um processo. Se Ricardo mostra mais intensidade nas respostas, João Gabriel está calmo e tranquilão. E para esse brasileiro, virão mais comemorações do boiadeiro. Foi até engraçado, mas para o Paulista eu botei uma meta de 10 gols e acabei fazendo 9. E o Bruno tinha falado para mim que eu ia fazer 7, então a meta dele eu passei. Mas a minha eu fiquei devendo. Então eu acredito que para esse brasileiro aí eu tenho que bater essa meta que ficou para trás. Faltou um gol contra o Veloclube, né Bernardo? Esse décimo gol poderia ter assim, destino certo. Pois é, mas vamos ver se ele vai guardar mesmo esses gols que ele está prometendo, já passou da meta que ele já tinha prometido, mas agora boa sorte aí para o São José nessa série dele. E para quem sentiu algumas ausências, o Franco, por exemplo, um dos anunciados, mas como assim vocês foram no trem e não falaram com ele? Pois é, ainda não estão liberados os novos reforços a conversarem com a imprensa, por isso ainda não deram nenhuma declaração. Quem sabe nas próximas semanas, agora já pertinho na cara do gol para a estreia, a gente consiga falar com os jogadores. Alô, São José! Bora para as mensagens? Bota fogo nada, é bota frio, já sabemos o fim. É o Galdino de fato, depois da última temporada, maus momentos. Essa ele mandou bem. Olá, amigos do programa Show, os donos da bola. Larissa, gostei da atuação do seu São Paulo frente ao campeão goiano. Fez o dragão provocar do seu próprio fogo. Quanto ao Vasco do Bernardo... É, faz parte, né Bernardo? Cada semana, uma semana. Bora para a próxima? É. Boa tarde, Massacre de Guaratinguetá. Não sou de puxar sardinha, mas que o Vasco foi roubado a... Mascare, eu acho, né? Mascare de Guaratinguetá, é o Roberto. Que isso, Bernardo? Quanto você pagou? Quanto você foi no PIX? Sabe de algo, Roberto. Tamo junto, é nóis. Bora para mais uma? Boa tarde, meus amigos. Esse meu Corinthians é só por Deus. Yuri Alberto, Pedro Raul, você é um pior que salsicha em lata. É o Everton Diego de Taubaté. Não está feliz o torcedor corintiano mesmo, né? Parar salsicha com o Pedro Raul e o Yuri Alberto é dureza. Eu não sei os nossos telespectadores, né? Mas aqui na redação tem alguns corintianos que estão assim, ó, fugindo da raia. Quando estão em boa fase, o que não para um dia encher a nossa paciência aqui é brincadeira. É verdade. Hoje a gente foi conectar um corintiano e falou, pô, e esse é o time dele? Não, não, nem estou assistindo, nem estou preocupado. É brincadeira, viu? Bora falar com o Otávio Baldinho. Otávio, muito boa tarde para você. Caroline Rossazzi de férias, é isso? Larissa Musa Murad e o campeão dos campeões, nosso querido Bernardo Baitelli, preparados para a nossa resenha um mês inteirinho, hein? Dose dupla de Baldinzinho nas duas edições do Bande Cidade, hein? Isso, é uma máquina. Baldinho, já vou te desanimar um pouco, porque muito em breve eu também saio de férias, então 30 dias só com o Bernardo. Então vou passar no RH para rever sobre esse processo aí. Eu não fico sem Larissa Murad. Impossível. Bom, mas eu estou sem moral então, né? Comigo... Calma, calma. Eu posso passar, né? Bernardo, você está no meu coração sempre, meu querido. Tamo junto. Um beijo, boa semana. Falou, Baldinho. Falou, Baldinho. Valeu.